O único que pode perdoar os pecados do mundo é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o único que pode perdoar os pecados do homem e da mulher. Porque Jesus, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Por todos nós. Então, busca o Senhor. Aleluia. É hora de acreditar no Espírito, na Bíblia, no nome de Jesus, o Reino dos Reis. Aleluia. O Senhor de Deus, é hora de procurar a verdade no mundo de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. And give your life to the Lord. And surrender your life to the will of the Lord. É tempo de se arrepender do seu pecado. e entregar a tua vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha te transformar. Amém. Amém. Te renovar. Aleluia. Te libertar, te iluminar. Glória a Jesus. Através do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. A tua vida precisa do amor de Deus. O povo de Portugal. A tua alma precisa do amor de Jesus Cristo. O teu coração precisa da luz do Evangelho, da Palavra do Senhor. Glória a Deus vivo. O Deus de Israel. O Deus da glória. O Deus da misericórdia, que é Ele, Deus, o Seu Filho, para nos salvar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus veio do céu para te salvar. Jesus veio da glória para te salvar. Aleluia. Não sejas incrédulo. Glória a Deus. Não sejas incrédula. Começa a ler a vida. Começa a ler a Palavra do Senhor. Busca a verdade. A verdade vos libertará. Amém. A verdade é a Palavra de Jesus Cristo. Reba da glória para te salvar. Aleluia, Jesus. É um caminho a verdade da vida. Nobre Deus. Oh, Deus do Antigão. Aleluia, Santo, Santo. Estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo nos dias. De foda isso no sangue de Jesus. Aleluia. Estamos vivendo nos tempos. E as profecias da Bíblia. As profecias da Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, poderoso. Estamos vivendo em tempos difíceis. Tempos onde o mundo está perdido. Está cheio de trevas. Precisamos buscar a verdade. Da Palavra de Deus. Aleluia. Precisamos buscar a verdade. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Salvador do mundo. O Redentor das nações. O grande pastor. Glória. Que veio a buscar a ovelha perdida. Believe in Jesus. Believe in Jesus. Jesus veio neste mundo. Glória a Jesus. Para salvar as almas perdidas. Para salvar os pecadores do inferno. Da perdição. Jesus Cristo veio no mundo. Aleluia. Para salvar. Para libertar. Para curar. E a Bíblia sagrada diz. Que Jesus Cristo é o mesmo. Onde. Hoje. E para todo o sempre. Amém. Jesus Cristo tem poder para mudar tua vida. Glória. Para te libertar do pecado, das trevas, das coisas erradas. Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Para salvar a tua alma. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a verdade. É tempo de buscar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Glória a Deus. Aleluia. 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 A vida do Senhor está perto. Temos que nos caram o Senhor. Vira a verdade de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Jesus é o caminho que leva na vida eterna. O único caminho. Aleluia. Pela nossa salvação, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a teu nome, Jesus. Jesus veio no mundo para salvar os pecadores. Buscai ao Senhor, diz a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor, aleluia, enquanto se pode achar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Creia na palavra do Senhor. Há poder no sangue de Cristo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Siga a palavra de Deus. Aleluia. Siga o evangelho da nossa salvação. Creia no evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai encher a tua vida. Vai dirigir a tua vida. No bom caminho. No caminho da verdade. Aleluia. Para te livrar do caminho do inferno. Glória a Deus. Jesus fala que há dois caminhos. Um caminho que leva na vida eterna. E outro caminho que leva na perdição. Jesus quer te guiar no bom caminho. Jesus Cristo quer te guiar no caminho da salvação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus Cristo quer te guiar no caminho da fé. Jesus quer que tu seja um verdadeiro homem. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. E tem que deixar o pecado. Tem que se arrepender do pecado. Para ser transformado. Aleluia. Através da palavra de Deus. Através do poder do Espírito Santo. Porque Jesus é verdadeiro. Está vivo. O Senhor Jesus está vivo. Amém. Não é uma estátua de madeira. Você reza perante as estátuas de madeira. Glória a Jesus. Você não entende que isso é idolatria. Você reza perante as imagens de pedra, de madeira. Os santos de madeira. Tudo isso é idolatria. É um engano de satanás. Jesus quer te iluminar no verdadeiro evangelho. Jesus quer te iluminar na verdadeira fé. Na palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. A poder no sangue de Cristo. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus Cristo quer mudar teu coração. Jesus Cristo quer mudar. A poder no sangue de Jesus. A tua vida. Tem misericórdia, Jesus. Para que você seja uma verdadeira mulher de Deus. Para que você seja uma verdadeira mulher de Deus. Um homem de Deus. E não um pecador perdido no pecado no mundo. Jesus quer te transformar. Jesus quer te purificar. Aleluia. Jesus Cristo quer purificar o teu coração. Aleluia. 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 Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória. Glória a Deus Santo. No nome de Jesus Cristo. Ele é o Espírito Santo. Fala na sua palavra. Sede santos. Porque eu sou o Santo. Diz o Senhor. Aleluia. O Senhor quer um povo santo, que adore ele em espírito e em verdade. Você não pode dizer que é um verdadeiro crente se você ainda vive no pecado. Nos vícios, nos bendiga, nos desejos errados, nos desejos da carne. Você não pode ser um verdadeiro cristão se você ainda ama o mundo. Temos que amar a Deus. Temos que amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração. E quando nós amamos a Deus, deixamos o pecado. Quando amamos a Jesus, obedecemos a sua palavra. Amém. Se você diz que você ama, a Jesus tem que obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Tem que deixar o pecado. Tem que deixar as coisas do mundo. Tem que deixar a mentira. Tem que deixar o adultério. Tem que deixar a fornicação. Tem que deixar a prostituição. Tem que deixar todas as coisas erradas. Se verdadeiramente queremos amar a Deus. Queremos fazer a vontade do Pai. Glória a Jesus. Temos que deixar os desejos errados e seguir, seguir a verdade da palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. A palavra de Deus é a verdade que pode te libertar. Jesus quer libertar você das trevas, do erro, da mentira, do engano. Jesus quer te dar um novo coração para fazer a sua vontade, para entender o seu amor, o grande amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Ele demonstrou por nós, na cruz do salvado. Amém. Glória, glória a Jesus. Eu venho, Espírito Santo, com fogo, glória a Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Santo poderoso Jesus. Glória a Deus. Não há coisa mais importante que guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Glória a Jesus. Aleluia. Não há coisa melhor que conhecer a verdade de Jesus Cristo e guardar a sua palavra no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Não há coisa mais importante que obedecer a palavra de Deus. Você pode ter dinheiro nesta terra. Você pode ganhar muitas coisas aqui neste mundo. Você pode ter todas as riquezas, os prazeres do mundo. Mas se você não obedecer a palavra, você perderá tudo. Vai perder tudo. Você vai perder tudo. Se você não obedecer a Jesus Cristo. A coisa mais importante é obedecer a Jesus Cristo. Amém. Entregar nossa vida a Jesus Cristo. Viver para Jesus Cristo. Andar pelo Espírito. Viver na fé. Amém. Viver no amor de Deus. Fazer a vontade do Pai que está no céu. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino da glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não perde a tua alma, mulher, homem. Não perde a tua alma, mulher, homem. Entrega a tua vida a Cristo. Deixa a vida, a vida, a vida do pecado. Deixa as coisas do pecado. Deixa os falsos prazeres deste mundo. Siga a Jesus Cristo. Siga a Jesus Cristo. Confia no Senhor Jesus Cristo. A poder no sangue de Cristo. É fazer a vontade de Deus. Eis que cedo venho, diz o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou a alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. O primeiro e o derrudeiro. Glória a Jesus. Aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Glória a Deus. Estás guardando os mandamentos de Deus. Você está obedecendo a palavra de Deus. Você que me escuta. Estás obedecendo ao Evangelho. A Bíblia fala que os desejos da carne levam à perdição. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para todos nós. Amém.